Era uma vez, num reino muito distante, havia uma profecia. Quando o rei desse vinte voltas em torno do sol, todo o céu se apagaria. Para que o sol voltasse a brilhar, era preciso o rei declamar. Versos rimados com os oito planetas do sistema solar. O rei mandou buscar uma sábia mulher e deixou todos orgulhosos. Ela ensinou que quatro planetas eram rochosos e quatro gasosos. Essa mulher ensinou tudo sobre o sol e o luar. Treinou o rei em cada verso para o encanto quebrar. E quando o rei se sentiu, enfim, preparado, convidou todo o reino para ouvir os versos declamados. Oito planetas compõem o sistema solar, começando por Mercúrio. Lá, assim, é de esquentar. Depois vem Vênus, que também é muito quente. Os sábios disseram que lá é difícil ter gente. Próximo planeta não se erra. Tem na superfície 70% de água e 30% de terra. Em seguida, o universo fez grande obra de arte, colorindo no céu de vermelho o planeta Marte. E agora vamos conhecer mais um importante. É a vez de Júpiter, o planeta gigante. O próximo planeta inspirou Menestréis. É Saturno e seus vários anéis. Eu treinei esses versos em menos de um ano, para dizer que o sétimo planeta é Urano. Esta profecia se quebrará em tempo oportuno, assim que eu dizer que o último planeta é Netuno. E assim, o encanto foi quebrado. O sol e a lua voltaram. Homens, mulheres e crianças cantaram e festejaram. O sol e a lua voltaram. O sol e a lua voltaram.